A gente vai conhecer, Gabi, e o pessoal de casa, a Samanta, que é jornalista e foi diagnosticada em 2015. Ela teve uma dificuldade em relação às roupas que precisava se vestir e criou uma marca voltada para mulheres que têm câncer e para facilitar no dia a dia. Vamos acompanhar. Quem tem câncer de mama sabe o drama que é a doença. E mais ainda, a dificuldade e o desafio do tratamento. A Samanta é jornalista e foi diagnosticada em 2015. Há dois anos, a doença se tornou mais agressiva e foi para os pulmões. Eu pensei assim, caramba, ferrou. Muito cansaço, diarreia, um pouco de enjoo, ele afeta bastante o fígado. Como eu entrei, eu tive essa retirada brusca de hormônio, eu entrei numa depressão química. Então eu fazia terapia, fazia, tomava antidepressivo e não, meu uhu, aquela minha alegria, não voltava. Eu cheguei para a minha terapia e falei, olha só, não está dando certo isso aqui. A depressão fez com que a Samanta viajasse para a Itália e foi aí que as coisas começaram a mudar. Eu tinha escrito para o Papa, porque eu soube que ele tinha uma audiência papal e tal, que era mais reservada. E aí, na hora que eu estava começando a me desesperar, pensando o que eu fiz, né, tipo, comprando essa viagem, eu fui muito impulsiva, eu fui louca. Veio a resposta do Papa, dizendo que eu ia conseguir o ingresso. E aí, bom, aqui está a minha resposta. E aí, a minha mãe e meu marido falando, mas sozinha, vai com a sua mãe e tal, e fomos. Primeira parada foi em Milão. Quando eu cheguei no Duomo de Milão, eu entrei, vi uma imagem e comecei a chorar. E isso não era normal meu, porque eu nunca me vitimizei por ter tirado a mama, por ter câncer, nada. E aí, eu comecei a chorar, fui olhar o que que era. Era a Santa Ágata, a padroeira das mulheres com câncer de mama. Eu falei, bom, essa viagem vai prometer. E prometeu mesmo. E antes disso, eu já tinha ido fazer um exame. E eu fiz um malabarismo danado para tirar a roupa. E aí, falei para a enfermeira, nossa, podia ter um zíper aqui. E ela falou, nossa, ia ser demais. Só que eu estava com tanta dor, acho que eu esqueci. Quando eu cheguei lá, que me deu aquele insight, aí eu falei, meu Deus, é isso. Eu queria um propósito, sabe? E aí, naquela hora, foi isso. E toda essa história e com esse propósito, a Ágata resolveu fazer algo para ajudar a ela e tantas outras pessoas que fazem o tratamento oncológico. Foi assim que surgiu a Santa Ágata Oncocloats. E é a Samanta que vai explicar para a gente porque é uma marca de roupa da Samanta para ajudar aquelas pessoas que vão fazer o tratamento, vão fazer quimioterapia, vão tirar sangue, enfim. E ela fez essa sacada e criou. Conta para a gente, Samanta, o que tem de diferente nessas roupas? Como é que foi essa criação e a importância disso para todas essas pessoas? Bom, a princípio, eu pensei em uma roupa que propiciasse conforto, protegesse as pessoas do frio durante o tratamento e propiciasse um conforto. Até mesmo um estilo, né? Para a pessoa não ter que ir toda mal arrumada, né? Você trabalha um pouco a autoestima. Então, aqui, a gente tem o zíper dos dois lados, né? Que aí permite que a pessoa faça o cateter da quimioterapia. E aqui, nos dois braços também, a gente também tem zíper, que aí permite que a pessoa tire sangue, faça uma infusão, uma hemodiálise, enfim. Não é só para pacientes com câncer, né? Para todo mundo. Então, assim, os tecidos, eles são 100% algodão. Esse aqui tem um pouquinho de linho. São tecidos sustentáveis, aqui de brusque. E tem outros tecidos também, como o V, dry fit, né? Então, a gente acaba atendendo pedidos, né? Cada modelo, a gente meio que vai atendendo pedidos. E vai ter bastante opção ainda por vir. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres após o de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Outubro é o mês da prevenção do combate ao câncer de mama. Por isso, o Centro de Pesquisa Oncológica, o CEPOM de Florianópolis, intensifica suas atividades do dia 8 até o dia 12 de outubro. Nos primeiros oito meses de 2024, o CEPOM prestou 4.827 atendimentos a pacientes com câncer de mama. A ideia da Samanta é expandir ainda mais os negócios. Mas, por enquanto, as roupas podem ser adquiridas online, através do Instagram. Eu estou atendendo as pessoas ainda, né? Pessoalmente, mas a gente vai começar a montar. Agora, a gente recebeu um pequeno investimento, a gente vai começar a montar equipe e tudo mais. E, assim, quando o e-commerce estiver pronto, a gente vai impulsionar. Um produto confeccionado por quem conhece a necessidade. E o mais importante, feito com muito carinho. Todo mundo que faz, desde as costureiras, eu, o pessoal das redes sociais, a gente coloca tanto amor, tanto carinho, porque, assim, todo mundo... Só eu passei pelo câncer, mas todo mundo que está ali estava do meu lado. Então, eles sabem o que eu passei. E aí, a gente... Eu sei o que as pessoas passam. Eu estou ali, eu sou voluntária da MUC, eu estou o tempo todo entendendo essas pessoas e eu sei como é complicado. Então, a gente coloca muito amor, muito carinho. Então, assim, a pessoa, quando recebe, ela já recebe com muito amor. Eu colho a lavanda da minha casa para colocar na embalagem. Então, assim, é tudo feito com muito amor. Parabéns, Samanta, por usar esse momento de dor para inspirar e ajudar outras mulheres. A gente continua falando sobre esse assunto, outubro rosa. E para isso, nós vamos conversar agora com a doutora Adriana Freitas. Ela é médica, mastologista, cirurgiã e especialista na área de câncer de mama. Boa noite. Obrigada por aceitar o convite do Tá Na Hora. Agora, doutora, eu queria iniciar essa entrevista falando sobre prevenção. Porque quando a gente fala de câncer, a gente já fala de um estágio um pouco mais avançado, mas de prevenção. Dá para prevenir? Sim, essa pergunta é maravilhosa. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui. A gente aproveita o mês de outubro para conscientizar as mulheres dessa doença tão comum como o câncer de mama. Mas é muito importante que vocês saibam que quando a gente fala em prevenção, nós não estamos falando em mamografia. Prevenção, a mamografia é um exame para diagnóstico de câncer de mama. Prevenção é o que você faz no dia a dia da sua vida. Então, a gente tem fatores de risco para o câncer de mama, que são fatores que aumentam a chance de você adoecer, que seria o sedentarismo. Mulheres sedentárias têm mais câncer de mama. O descuido com a alimentação, sobrepeso. Mulheres que estão acima do peso têm mais risco de câncer de mama. O conteúdo da comida que a gente come, uma comida cheia de açúcar, processados, gorduras saturadas. Isso aumenta o risco de câncer de mama. Então, prevenção é tudo o que você faz para evitar o câncer de mama e basicamente é ter uma qualidade de vida saudável. Praticar exercício, ter uma alimentação saudável, estar dentro do peso e manejar minimamente a saúde mental. Bom, bom conselho, boas orientações. Agora, falando já em diagnóstico, existe algum limite de idade para fazer exames? Existe um tempo necessário que a pessoa tem que fazer exame? De quanto em quanto tempo? A partir de quantos anos? Qual o exame, né? Todas as sociedades médicas, sociedade de mastologia, colégio brasileiro de radiologia, sociedade de ginecologia, indicam a mamografia a partir dos 40 anos. Então, todas as mulheres acima dos 40 anos têm que fazer mamografia. E abaixo dos 40 anos, existe um público selecionado que também tem que fazer os exames, que são as pacientes com risco maior, aquelas pacientes que têm um histórico familiar. Então, para essas pacientes muito jovens, a gente orienta que conversem com o ginecologista para que elas possam ser identificadas e aí este grupo de mulheres faz antes dos 40 anos. Doutora, a gente preparou um telão com algumas dicas de aquele exame, o autoexame, né? Esse autoexame, ele é importante? Isso pode ajudar de alguma maneira? Sim. O autoexame, ele é autoconhecimento, né? Então, quem conhece o próprio corpo, e eu vejo muito isso no consultório, muitas vezes as minhas pacientes, elas dizem onde que ela está vendo o problema, às vezes os exames não estão vendo, mas elas estão insistindo que tem alguma alteração. Então, conhecer o seu próprio corpo é um primeiro caminho para um diagnóstico precoce. Existem pacientes que ficam estressadas, não conseguem identificar o que estão palpando, aí para essas pacientes, a gente realmente acha que o exame pode ser mais desgastante do que útil, mas a nossa orientação é, precisa se conhecer. E isso que está aqui na tela é muito interessante, que é basicamente como que a gente faz o autoexame. Então, não existe uma técnica específica. É importante que vocês, sem roupa, estejam na frente do espelho e comecem a perceber as alterações locais da mama, né? Alteração da pele, alteração do mamilo, tem uma mama que está diferente da outra, então começa com a observação. E depois a gente faz o que está ali, a gente geralmente orienta para que seja feito isso na hora do banho, porque a mão desliza mais fácil e a gente consegue identificar alguns abaulamentos, algumas alterações do tecido da mama. Então, basicamente, o que a gente pede para as pacientes fazerem é a mão atrás da nuca, uma mão atrás da nuca, a outra mão percorre a mama, como ela está fazendo aqui, em movimentos que podem ser circulares ou não, fazendo a mesma coisa de um lado, de outro, em toda a mama. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é palpar todos os cantinhos da mama. E identificando uma área diferente, essa é a área que você vai dizer para o ginecologista, que está te preocupando, está te incomodando, e essa a gente vai investigar. 99% das vezes, no início, vocês vão identificar coisas que são normais, que não são problemas. Mas, à medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo que aquilo já faz parte da tua mama, e aí é mais fácil você perceber alterações que, de fato, são importantes. Doutora, quando faz o exame, o diagnóstico, diz que a pessoa está com câncer de mama. E agora? Como é o tratamento? A pessoa deve começar a ficar nervosa ou pode ficar tranquila? Conta para a gente, só para a gente finalizar. Nós melhoramos muito o tratamento do câncer de mama. Então, as mulheres, antes, achavam que iam ficar sem cabelo, que iam ficar sem mama, iam ficar mutiladas, iam morrer de câncer de mama. Quando a gente tem um diagnóstico precoce, mais de 90% das pacientes vão ficar curadas. Então, a mensagem é, câncer de mama não é uma sentença de morte. A outra coisa que é importante que a gente diga também é que os tratamentos evoluíram muito. A gente diminuiu 70% o número de mulheres que fazem quimioterapia por causa do diagnóstico precoce. A gente faz cirurgias esteticamente muito adequadas, sem trazer mutilação e deformidade, quando o diagnóstico é precoce. Então, o tratamento evoluiu muito. O paciente diagnosticando cedo, ela vai ficar curada. e curada sem um dano, sem um dano permanente, que seria a mutilação. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação, por nos esclarecer dúvidas importantes. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.